Vamo lá Eu acho que também ajudou eu ter aumentado o dano da arma Liberar esse cara Eles parecem ter medo de você Mas também E ai consegue acabar com 5 pessoas ao mesmo tempo Pera ai eu esqueci de livrar essa moça aqui De nada Não, não é pra carregar a porra do corpo Mas já que eu to carregando Por que não né Vamo lá Ainda bem que eu limpei o caminho né Isso ajudou Pera ai só deixa eu pegar isso aqui Bora Onde você quer ai hein filhote Deve ser aquele barco lá Do Ciclope E ai vovô Não tenho como te agradecer Depois de passar minha vida no mar Teria sido muito vergonhoso Morrer afogado em um pote Onde estão meus modos? Sou Barnabas, capitão do Adrasteia Bem Barnabas, é um prazer conhecê-lo Sou Alexios, místios de ofício Hahahaha Ah, mas deve ser muito mais do que isso sem dúvida O que quer dizer? Quando afundaram minha cabeça na água força Fiz uma prece aos deuses E quando me puxaram Lá estava você Eu vim atender as suas preces? Você chamou e eu respondi Muitos dizem ter o sangue dos deuses em suas veias Pela primeira vez, eu acredito Prazer Descendente de Kratos Me fale do seu navio É, como a briga... Não, não Como que a briga começou? Bom, por que esses homens te atacaram? Ah, você conhece o povo aqui Sem ofensa Contei uma história da minha última viagem E em seguida estão agindo feito um bando de selvagens Que história você contou pra deixar eles tão irritados? Na minha última viagem, achamos um homem em uma jangada Antes dele morrer, contou uma história de gelar o sangue Algo sobre uma criatura horripilante Indescritível de feia Mencionei as palavras monstro de um olho só De repente, já estou me afogando num pote de papo Sim, o Ciclope leva isso pro lado pessoal Entendi, você chamou o Ciclope de Ciclope De onde você é? Não me interessa sinceramente, mas vai De onde é que você vem? Nossa O que você viu? Viu? O que você viu? O deus dos mares controla mais do que os ventos e as ondas Quando ele fica realmente furioso Vi a fera dele, seu animal assassino Poucos acreditam, mas este olho é um lembrete constante Punição por ter visto a criatura proibida de Poseidon E vivido para contar a história Então você tem um navio? Claro! Deuses me livre de ficar preso neste lugar Onde está ele? Graças a você está no porto de Sami, onde eu o deixei Parece que você me deve uma Acho que a ajuda desse cara seria bem-vinda, né? Talvez o destino tenha nos unido, afinal Preciso de um navio e uma tripulação Você salvou a minha vida Desagradaria aos deuses não oferecê-la em troca Então isso é um sim? Meu navio, meu pessoal e meus serviços são seus Você realmente não é daqui Deuses não! Graças a eles por isso Mas venha, vamos ver o Adrasteia Legal Parece que já vai amanhecer Parece que o pôr do sol está vindo ali Eu não vou a pé nem fudendo Bora! Por aqui agora Arthur O que vai vir com a gente? Se você vai, eu vou Você é muito pequena Você falou em sua casa Cefalônia é o único lugar que você conhece Você deixaria o seu lar? Sim, se for pra ficar com você Você não pode vir comigo Eu preciso ficar só Quem vai fazer companhia pra você? Vou ficar bem Se não posso ir, então leve a Cara Cara? Minha águia Ela é minha amiga Mata deu ela pra mim Mas ela vai ser sua amiga agora Como se eu estivesse com você Sabe, pra se lembrar de mim Obrigado, Phoebe E eu vou poder brincar com a Kina Já que você salvou ela Pega a leve com ela Ela ainda pode estar fraca da febre Mas tem que prometer que vamos nos ver de novo Eu prometo Você ainda vai me ver de novo Só não há mais de problemas até lá Não vou Pode deixar Tá, você pode ir agora Alexios! Indo embora de Cefalônia Sem dizer adeus ao seu querido Marcos Diz que não é verdade Bom, você está aqui Então não será verdade Adeus, Marcos Tantos anos como uma dupla dinâmica Nunca te substituirei Bom, talvez eu precise de um assistente Mas não vai ser fácil Venha, me dê um abraço Ah, tá bom Vem cá Sim, pode vir Ah, como sentirei saudades, Alexios Obrigado, Marcos Eu também E o que o futuro lhe reserva? Vinho, é claro Mas nunca se sabe Quando as vinhas vão morrer Estou sempre pronto Para uma nova aventura Falando em aventura Tenho uma tarefa para você Cara Phoebe Uma aventura? Opa! Ela já está seguindo Seus passos Não é, meu camarada? Ai, meu Deus Vai se aproveitar da menina agora Então vamos navegar? Ah, mas é lógico, né? Preparar para zarpar É hora de partir Ótimo A maré não aguarda homens ou mulheres Hora de ir Cara, como o jogo está bacana Então Qual é o nosso destino? Aonde neste grande e belíssimo mundo O poderoso Alexios deseja ir? Megares Megares Mas isso nos leva para a guerra Vão me pagar pela cabeça de um general Cabeça de quem? Chamam ele de o lobo O lobo? Quem quer morto, Nicolaus de Esparta? Nicolaus de Esparta? Nicolaus 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 Esparta A oráculo se pronunciou Para impedir a ruína de Esparta A criança Deverá Cair Você não pode permitir isso Por favor Ela não fará mal Vai nos ajudar Vai nos liderar Silêncio É a Cassandra Não é o bebezinho Que estava com ela É a Cassandra Pare Você não pode Você não pode Você não pode Não 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 O assassino Ele o matou Jogue-o à morte Pague pela desonra dele Pela vida que ele tirou Ele não é espantano, Nicolaus Não Não escute Nicolaus Não escute Não 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 ouça Nicolaus Nicolaus Olhe para mim Olha para mim, Nicolaus Não Nicolaus Nicolaus Olhe para mim Olhe para mim, Nicolaus Não Não Escute Seu sangue está corrompido Livre-se desse veneno Potter Não Potter Meu bebê Alexus 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 Me leve até Megaris Agora Mas não me entendo Com tantos lugares sob o hélio Por que arriscar nossas gargantas lá? O lobo de Esparta É O meu pai Caralho Nossa Agora que o jogo está começando Cara, que Que irado, velho Nada como a brisa do mar O convéio sempre parece que está se mexendo Sei de uma oportunidade perfeita Para você se acostumar com o mar Ah E qual seria ela? Bom Quando o ciclope estava me atormentando Os piratas dele levaram minha carga Conheço o navio deles E sei aonde estão indo Que tal pegarmos de volta? Claro Vai ser uma boa oportunidade Para ver seu navio E o pessoal em ação Tudo bem Vamos nessa então Vamos conferir a condição das velas Interagir Ah legal Depósito Do navio Eu não tenho quase nada O que eu vou guardar aqui? Vou mostrar aqui Vou mostrar aqui Vem opções aqui Para o pessoal ver que está realmente no pesadelo Está aqui a dificuldade Pesadelo Não troquei em nenhum momento Eu vou tentar mostrar isso em cada vídeo Para o pessoal ver que eu não estou mudando nada A dificuldade realmente está no pesadelo Eu sinceramente O jogo estava bem difícil No início Uma porrada só Se bem que eu não tomei a porrada lá Do pessoal do ciclope Eu não sei quanto dano aquilo lá causaria Mas Pelo dano que eu causei Eu achei que está bem tranquilo Está bem de boa Destrou o navio e obtém a remessa Eu tenho que controlar esse navio? É isso O que eu tenho que fazer? Assumir o comando? Caramba Confirir a condição das velas Baixar a vela Echar a vela Hora de cantar Baixar a vela Vamos separar remos Belas e sagras Vamos 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 Barqueiros É com vocês Vamos 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 Marqueiros As posições Avante Marqueiros 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 É com a rápida 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 Rápido Velocidade máxima Vemo Ele vai atirar Nós Cuidado Vem Caramba Vai Marqueiros Atirem mais uma vez Atirem mais uma vez Paques Perpare-se Carme Devare-se Segunda Carme Marqueiros Carme Vamos 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 disparar contra nós! Comandante, o servador não consegue manter o crítico. O inimigo não consegue manter o crítico. Mais vemos! O servador não consegue manter o crítico. Vem frente! Vem frente! Presta-se preparada! Preparado! Eles vão atirar na gente! Eles estão atirando em nós! O problema é que a flecha não pega muito longe. Vem frente! Vem frente! Vem frente! Vem frente! Preparado para atirar! Vem frente! Vem frente! Vem frente! Vem frente! Vem frente! Então o ponto vermelho é crítico Ok O barco bateu Segura o X para abordar Que porra é essa que o barco fica indo pra cima com tudo Acho que estão pegando um jeito disso Perdi alguns bons homens na briga com esses piratas Os mares estão mais perigosos agora que Esparta e Atenas estão em estado de guerra Precisamos melhorar a tripulação com recrutas Eu já sei como O melhor arqueiro que conheço seria uma boa contribuição Onde encontramos ele? Bom, você vai ter que convencer ele a vir O que quer dizer? Você faz ele embarcar e eu troco umas palavrinhas Umas drachmas devem facilitar o acordo Então você quer que eu apague ele? Não, não Só deixe ele um pouco mais calminho Daí traga ele para o navio para a gente conversar um pouco Vai dar tudo certo, eu te prometo Tchau